Enquanto estamos aqui conversando, eu só vou revelar onde que tá acontecendo e tal, depois que acabar o Central, porque eu não quero perder a audiência aqui. Mas tá acontecendo uma revelação numa live secreta, que ninguém pode entrar lá, tá? Ninguém pode... Não precisa entrar lá. Não precisa entrar lá. Pode ficar aqui, porque eu não vou me informar tudo de relevante que acontecer lá. Tá acontecendo o seguinte... Não, é o programa do Flávio Rico com a Gabriela França, no YouTube lá do R7. A Galistei e o Carelli estão lá. E também o Mafran Dutra, que é o diretor-geral de produção da Record. E aí nós estamos ouvindo lá, a nossa equipe tá ouvindo lá, pra falar pra vocês, sem vocês precisarem assistir lá, tá tudo certo. Depois vocês veem o gravado lá, tá tudo certo. Até agora eles falaram o seguinte, o Flávio Rico perguntou se vai ter alguém da Grande Conquista. O Carelli disse que pode ser que sim ou não. Tá vendo como vocês não precisam assistir? Fica aqui com a gente... Na pré-estreia vão revelar 10 participantes do Paiol, que vão entrar ao vivo. Pré-estreia é só na segunda-feira. Então quinta-feira eles vão revelar os participantes oficiais. E a galera do Paiol vai ser só na segunda-feira, é o que o Carelli tá falando lá agora. Vão abrir votação pro público, o resultado da votação vai ser na quinta, quando o pessoal do Paiol entra na sede. Só entram quatro, dois homens e duas mulheres. Os 28 participantes vão ser confinados ao longo desta semana. Tá bom? Tá bom? O que a senhora acha aí dessa história? Pô, eu achava que eles tinham que falar tudo já na própria quinta-feira. Deixar só pra segunda falar o pessoal do Paiol, pô, é pouco tempo pra gente saber quem são essas pessoas, ô Bava. É, e é uma preocupação que eu tenho com o Paiol, assim, dele ficar esquecido, né? Porque eu lembro que já teve em outras edições que a gente reclamou um pouco de não ter tempo pra conhecer direito essas pessoas. Tava passando coisas no programa e de repente mostravam dez minutinhos ali do Paiol e a gente não se envolveu. Foi até na edição em que a Stephanie Matos, né? Ela foi mais votada e conseguiu entrar na casa. Mas a gente não conseguiu ver direito ali. Acho que ela venceu a votação porque ela tinha mais público. Então, me preocupo também, não sei como que vai ser esse ano, o espaço que vão dar pra esse Paiol. Agora são ex-realities, né? Então, talvez pra gente já conhecer eles estejam menos preocupados com isso, né? Mas, assim, eu fico pensando se vai ser interessante ou não essa dinâmica do Paiol. Pois é, eu tô achando que vai ser o seguinte. Eu acho que vai ser um monte de gente... Vou usar um termo técnico um pouco cruel, talvez. Um monte de flopado pra não ter um desnível muito grande de rede social, de fandom e coisa e tal. Uma galera que tá aí na pista pra negócio e tal. Uma galera que o público já conhece, o público da Fazenda. Então, acho que vão ser ex-participantes de reality show, né? Como tá todo mundo falando já. Então, ex-Fazenda, a de bala, não sei quem, não sei quem. Justamente pra não precisar mostrar muito. É, porque foi uma reclamação nossa naquele outro ano, né? A Stephanie Matos, nesse caso, não tinha participado de um, né? Exato. Exatamente. E aí, eu acho também que é, assim, apresentar 28 pessoas. Tudo meio que de uma vez. Beleza, vamos apresentar 18 na quinta, pra gente ficar falando disso até segunda. Daí, de segunda até quinta, vamos ficar falando do paiol. Aí, cara, eu acho uma estratégia ruim, ainda mais tendo em vista a experiência da grande conquista. Esse excesso de pessoas, logo no começo do programa, faz com que o público tenha uma dificuldade muito grande de se conectar com alguém. A gente sabe que esses primeiros momentos de um reality show são muito importantes pra criar esse elo aí, meio obsessivo, meio doido, do público com as pessoas ali. E até o encantamento, ele é muito mais fácil, quando aconteceu menos coisa no programa, porque daí a gente conhece, entende? Porque daí a pessoa teve menos oportunidade de fazer besteira e tal, e tal. Então, porra, no BBB desse ano, quem ganhou público, ganhou muito no começo, porque foi, entendeu? Em todos os anos acontece isso. Eu fico com um pouco de receio de jogar 30 nomes, assim, na cara do público, nessa primeira semana, que é um momento tão estratégico, tão importante pro programa, ô Bárbara Sarip. É verdade, concordo. E ainda mais porque a gente veio da grande conquista. Então, além de ser um trauma do que aconteceu na grande conquista, também tem o fato de a gente ter acabado de sair de um reality. Então, é muita informação. Foi um curto período aí de férias, né? Esse gap entre a grande conquista e a fazenda, tá tudo ainda muito recente. Inclusive, até com a possibilidade, como disse o Carelli aí, de ter participantes da grande conquista na fazenda. Então, isso também, eu acho que fica over, assim, de informação, né? Tá. Eu acho que fica over a um bom termo. E se entrar alguém da fazenda... Bom, eu acho que se o Carelli fosse realmente não escalar alguém da grande conquista, eu acho que ele falaria abertamente. Então, pra ele estar falando, pode ser que sim, pode ser que não, é porque vai ter. Vai ter. Vai ter alguém lá. Quem que a senhora acha que deveria ser? A senhora sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Porque a senhora tem amigos lá na grande conquista. Faz tempo, aliás, faz tempo que eu não vejo uma foto sua com a Gisele. Brigaram ou ela tá confinada? Não, ela veio aqui no domingo. A gente postou coisas juntas. Então, domingo foi a última vez que a gente se viu. Não, certeza eu não tenho de nada, porque sempre ficam aquelas piadinhas, aquelas brincadeirinhas, assim. Pode ser, pode não ser da mesma forma que o Carelli falou. Mas quem eu acho que vai estar é o Eric, que já é o nome que tá nas listas, né? E ele foi ali um destaque, porque ele causou na vila, depois causou na mansão e saiu rápido. Então, acho que vamos apostar nele. Porque os outros nomes também, a própria Gisele, chegou na final do programa. Então, acho que ficaria cansativo pra imagem dela, pra própria recorde seria ruim, né? Uma pessoa que já veio da grande conquista e ficou esses meses todos confinada. E o próprio psicológico da pessoa. Então, acho que o Eric é o nome ali que tem sido mais falado. É o que mais faz sentido também deles apostarem. É, eu concordo. Acho que, infelizmente, faz sentido. Só que eu acho o Eric Ricciardi péssimo. Assim, eu acho que ele prometeu, 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 não rendeu nada. Rapidinho, ele se juntou com quem ele achava que ia ser forte. E aí ficou ali de aspone de quem estava forte. E se ofereceu pro sacrifício. E não brigou com mais ninguém. E quando brigava, era sempre no limite de alguma lei. Então, eu, na minha opinião, o Eric Ricciardi é uma péssima escolha. Não tem meu voto. Se ele estiver no paiol, eu acho que ele deveria sair rapidamente. Sou contra Eric Ricciardi na Fazenda. Tá bom? Contra. Contra. Abaixo, Eric Ricciardi. Tá legal? E a senhora, ô Bárbara? Pra mim, o pior problema, o principal problema do Eric, acho que ficou muito claro depois nessa final, quando os participantes lá voltaram, teve aquela festa, tudo, é que ele faz o personagem, ele quer ser o vilão, ele quer causar, ele quer brigar, quer ir pra cima, quer falar palavras pesadas. Só que ele arrega, né? Depois ele volta atrás. Ou então, ah, passou ao vivo, deixa pra lá, eu te amo, não sei o quê. E aí chega, tem uma dinâmica, vai pra cima. Então a própria Medrado expôs isso em uma das últimas atividades ali, quando eles voltaram, né? Ela falou, Eric, lá fora nos bastidores estava dizendo que me amavam, mandou mensagem e tudo. Aí chega aqui na hora do programa no ao vivo, vem brigar. Então, não dá pra comprar, porque é fake, né? Então, assim, fica até como conselho, se ele for entrar mesmo, que ele leve a sério e que se brigou, sustenta. Não fique nessa de, ah, é pra chamar atenção, numa dinâmica. Até porque, acho que isso é uma reclamação que a gente tem desde o Big Brother, é que agora os participantes, eles escolhem o dia pra brigar. Eu vi muito você falando sobre isso, né? Quando tinha o jogo da Discord. Então, colocava, ah, no dia do jogo da Discord eu vou falar tudo, e no resto da semana fica tudo bem. Eu acho isso um grande erro de participante de reality, porque o reality está acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro é jogo, o tempo inteiro a gente está assistindo. Então, não se prendam a essas dinâmicas. Não é só na hora da votação que a gente quer que você brilhe, não é só na hora de falar mal de alguém lá com a plaquinha. É o tempo inteiro, não brigando o tempo inteiro necessariamente, mas é o tempo inteiro se posicionando, né? Não voltando atrás do que você disse. Claro, perfeito. Concordo plenamente com a senhora. Daqui a pouco, olha só, tem... Daqui a pouco nós vamos revelar mais coisas que estão falando lá nessa live do Flávio Rico. E tem superchat. Vamos ver o que o pessoal está mandando pra nós aqui. Graças ao bom Deus o pessoal voltou.